Fala minha família, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do meu parceiro Amaury, eu sou o Matheus Negrete e vou mostrar pra vocês os memes que viralizaram esta semana e repercutiu tudo. E outra, vou dizer uma coisa pra vocês, vocês acham que é o Amaury que vai analisar esses memes? Sou eu mesmo, mas antes de eu mostrar pra vocês os melhores memes, o que vocês vão fazer? Se inscreva no canal, certo? Me segue lá no Instagram, arroba EUNEGRETE. Agora vamos lá, roda pra mim os melhores memes. Ah, esse daí, esse é demais, olha lá o menino, olha o pai chama. Corre igual jogador, igual jogador, igual jogador. Aí, igual jogador. Igual jogador, que rir. Agora vamos ver esse segundo meme aí. Igual jogador, igual jogador, igual jogador, vem na passadinha do jogador. Aí o esposo dela manda, ela vem igual... Agora todo mundo quer andar igual jogador, igual jogador, Fabi. Agora vamos ver esse terceiro meme aí, família. Desse jeito aí, é todo mundo. Jogador de verdade é aquele que vinha sob pressão, vamos ver se esse daí é jogador de verdade. Vamos lá. Vinícius na bola, Vinícius na bola, saudade. Batiu Vinícius! Ô, família, o que eu faço com um cara desse, velho? Agora vamos ver esse quarto meme, família. Caralho, esse é aqui. Quase matiu com todo mundo. Que isso, cara? Quase vai pro DM esse jogador aí, família. Então, minha família, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal, certo? Fique ligado até o próximo. E é isso. Tamo junto? Até o próximo vídeo, família. Tchau.